Fala ai pessoal do Youtube aqui é o Cochão com mais um vídeo E hoje eu vim mostrar pra vocês como baixar e instalar I'm Alive em português E com o update novo Beleza? O primeiro link da descrição ai que eu vou deixar É isso aqui Esse site aqui do Steve Ai você vai descer aqui Vai descer, descer Propaganda que abrir você fecha Você vai descer, vai clicar aqui Baixar o jogo Lembrando que você tem que ter o torrent pra baixar Só o jogo que você precisa do torrent Os outros dois é pelo navegador Vai abrir esse link aqui Vim pro url Vai clicar em não sou um robô Espera ele Ele processar Depois que ele processar ele vai vir aqui nessa Vai reiniciar a página e vai Esperar, você vai ter que esperar 5 segundos Ai você vai esperar 5 segundos E vai clicar aqui em obter link Vai abrir aqui no torrent O meu apareceu isso porque eu já tenho na lista de torrent Mas eu vou clicar aqui em sim Ai vem esse 4 aqui Você vai colocar ok Se quiser que baixe mais rápido você coloca aqui A locação de largura de banda em alta E se o seu torrent não estiver baixando rápido Eu tenho um tutorial no meu canal que ensina vocês a baixar mais rápido os arquivos pelo torrent Então eu vou escolher aqui porque eu já dei um Mas beleza Depois que parar de baixar isso aqui Terminar de baixar Espera ai deixa eu remover isso aqui antes Se não me atrapalhe Depois que terminar de baixar você vai vir aqui no update E vai fazer o mesmo processo que você fez pra baixar o jogo Vai clicar em não sou um robô Depois vai esperar 5 segundos Vai clicar em obter link Qualquer propaganda que fechar você abre Ou qualquer propaganda que abrir você fecha Falei ao contrário E vai começar a baixar aqui no navegador Depois a tradução Mesmo processo Vai clicar em não sou um robô Tals e tals Depois que baixar tudo vai vir esses 3 arquivos aqui Aqui é o jogo que você baixou pelo torrent Aqui é o update Aqui é a tradução Vai vir aqui no Na verdade vai vir aqui no seu diretório de downloads Só que eu botei na área de trabalho pra ficar mais fácil Você vai abrir aqui a pasta do jogo Clica em setup Clica em executar como administrador E antes não se esqueçam de desativar o seu antivírus E seu windows defender Depois de você executar Vai abrir isso aqui Você coloca em ok Deixa em english Dá o next 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 Aqui se você... não pera ai Volta aqui Aqui se você quiser você muda o seu... O seu diretório de download Mas eu recomendo você deixar no padrão Aqui você... vai selecionar onde você... a full installation Você deixa em full installation mesmo Aqui você deixa em next mesmo Install Beleza Eu vou deixar em install Aí quando terminar eu volto Beleza galera Voltei E... depois que ele terminar de instalar Ele vai aparecer esse aqui Você vai... Se você... Não tiver o DirectX você deixa marcado Se você não tiver o RedistX86 você deixa marcado Se você não tiver o Netformer 4 você deixa marcado E esse daqui você não precisa instalar Só deixar ele marcado Como eu tenho todos eu vou desmarcar todos aqui E pronto Agora você vai instalar UPDATE UPDATE Não, primeira... Primeira tradu... Não, primeiro UPDATE É, melhor UPDATE primeiro Aí você vai extrair Vai... Clicar aqui dentro dessa pasta SRC System E vai copiar esse arquivo aqui ó Você vai clicar aqui no... 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 No arquivo que criou na área de trabalho Vai clicar em abrir local do arquivo SRC System E vai colar aqui dentro Confirme a substituição E clique em continuar Depois que você coloca aqui dentro Você vai... Clicar Com o botão direito Nesse arquivo que você coloca aqui dentro Vai clicar... Vai vir em enviar para... Área de trabalho Pode excluir o... O outro que já tava aqui E pode excluir esse arquivo da CATIN CATGAMES Você pode renomear se você quiser Vou renomear aqui como... I AM ALIVE I AM ALIVE Pronto E pode excluir esse... Essa é a pasta SRC Agora você vai fazer... Instalar a tradução Você vai extrair... O arquivo de tradução E... Clica aqui dentro Clica duas vezes Com... Como administrador Se você quiser O meu apareceu Sempre que eu já tenho a tradução Vou clicar aqui e desinstalar Para instalar de novo Vou desinstalar aqui Pronto Deinstalou Agora eu vou clicar de novo para instalar Quando abrir você clica em próximo Próximo Espere 8 segundos Depois dos 8 segundos você clica em próximo Se você deixou no diretório padrão Você deixa aqui Como tá Se você deixou em outro lugar Você clica em procurar E coloca no lugar onde você... Você deixou Procura onde você deixou aí Clica em instalar É rápido Bem rápido Pronto Instalou Vai abrir uma página na web Você fecha E... Deixa desmarcadas essas duas caixas E clica em terminar Beleza Seu jogo tá instalado Agora que é a parte mais... Que eu falei A parte que eu falei que você vai ter que... Que é mais complicada Você vai clicar aqui Propriedades Compatibilidade Vai marcar essa caixinha aqui Vai executar esse programa como administrador Dá um ok Clica nele Pra ele abrir E dar um sim Aí vai aparecer isso aí ó Sempre vai aparecer isso Todas as vezes que você abrir o jogo Você vai esperar carregar isso aqui Quando ele carregar Eu vou mostrar pra vocês Deixa ele aparecer aí Pra eu mostrar pra vocês Aparece isso aqui Você dá um... Um yes E... Beleza galera Abreu Abreu aqui o jogo E... Deixa ele carregar aqui Deixa eu mudar as configurações primeiro Porque o meu... O meu PC é meio lento E... Se não Fica travando Você pode ver que já tá em português As definições de jogo... A legenda já tá ligado Seja quando as pessoas falarem Já vai tá... Você já vai ver a legenda Deixa eu... Ajeitar aqui a... Botar aqui Se você tiver um PC lento também Você fará a mesma coisa que eu tô fazendo Anti-aliase Vai tá... 2 aqui Você bota em nada Qualidade visual Vai tá em média Você coloca embaixo Filtro Anisotrópico Tá em 4X Você coloca no desligado E... Clique em voltar E confirmar E beleza galera É isso O jogo é isso Bem fácil de instalar Não tem muito problema Só aquele final lá Que sempre vai aparecer aqui Você vai ter que sempre confirmar e tal E... Espero que tenham gostado do vídeo Se divirtam com o jogo Até o próximo vídeo Dá um like aí Se inscreve Fui!